Olha, passa para o lado da curva, isso eu vou tomar cuidado, olha lá, olha o cara Caramba, vocês viram isso gente? Viram como é que o cara passou? Opa, eu acho que aqui eu estou me encontrando Estou começando a me encontrar aqui Isso, só que eu tenho que vir aqui Isso, vou parar aqui Para ter certeza para onde eu quero ir Caramba, o cara passou, se eu passo direto ele me abarroava É uma bodega Para lá que eu tenho que virar Do lado de cá Caramba, tem que ter muito cuidado Maraca Ih, aqui é uma subida Dá uma subida E que subida gente E que subida Espera aí, acho que eu vou aqui gente A perna Não tem necessidade de eu fazer força É bobagem fazer força Estou mostrando para vocês aqui o turismo Eu vou subir a perna Eu hein Quero até descansar, esticar um pouquinho as pernas é bom Se você está fazendo narração Você não está gravando ao vivo Não, é ao vivo gente Aqui ó Aqui ó É ao vivo É porque eu estou aqui Aprendi a usar o cronômetro aqui Que tem no contador de velocidade Aí eu controlo o tempo Né Para fatiar o vídeo Se bem que eu passei alguns aí Eu controlo o tempo E controlando o tempo Fica melhor Caramba Deixa eu dar aqui uma Que é isso Eu gosto de trem ali Pena que eu não posso tirar o filme Palmer Para vocês darem uma olhada Vamos dar aqui um 360 Gente ó Só para vocês verem Ali Acho que eu não sei se vai sair ali Acho que não, não sei Tem um montão de trem ali Isso aqui é negócio de trem Aqui acho que dá para me descer Eu acho Montado nessa beirinha aqui Podendo azundar né A gente não atrapalha Deixa eu ver Onde é que eu estou aqui Acho que eu já sei Onde é que eu estou Eu acho Estou meio perdido Deixa eu ver aqui É a Vila Militar Ah Agora acertei Já sendo é que eu estou Gente Essa passeada de hoje Que eu estou dando com vocês Está sendo incrível Eu acho até que o filme Palmer Não vai aguentar não Ou vai esgotar aí A bateria Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Onde eu estou Isso Gente Eu acho que isso aqui É a estação de trem De Vai ter que esperar Chega Eu nem lembro agora o nome Que é a Vila Militar Aqui é a Vila Militar Tomara que tenha Bateria Eu acho que tem Agora cartão Eu vou ter que subir A pé Porque eu não vou fazer Esforço desnecessário Acho que é Deodoro Estação de trem De Deodoro É Está lá escrito Deodoro Estação de trem De Deodoro Eu vou parar de limpar Para o senhor Aperto Ah, eu acho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostei. Acho como se fosse uma... Gostação. Gostei, gente. Uau. Muito legal. Muito legal mesmo. Vou dar a volta aqui por volta. Gostei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nunca passei por aqui. Quer dizer, por essa obra eu nem sabia que tinha, tá, gente? Gente, eu tô mostrando aqui pra vocês até a novidade pra mim. Tudo novinho, asfalto, ó. Maravilha. Bom. Bom mesmo, gente, ó. Muito bom. Vou rodar por aqui por fora. É, pro ônibus BRT. Mas aqui acho que tá passando o andalão. Tá limpinha ali aquele pedaço. Nós estamos aqui em Diodoro, gente. Foi aqui, do lado de lá, aqui, ó. Do lado de lá que aconteceu, lembra uma coisa muito tempo atrás? De um carro que passou um músico, né? Que a polícia, os militares, né? Me atiraram e mataram ele. Confundiram ele com um bandido. É fogo, gente. É fogo. Nossa, gente. Muitos anos de uma galáxia muito distante que eu não passo por aqui. Pela madrugada. Pena que eu não tenho como ver aqui. Distância. Ah, eu acho que receta, é. Quando eu receto ali, receta tudo. Parece que sim. Que pena. Aí receta tudo. Eu ia ver o total de quilômetros que eu percorri. Está bom. Está muito bom. Ó. Quadra pintadinha, novinha. Ai, caramba. Caco de vidro. Caramba, pior que tem a caco de vidro aqui. Aí, obra, ó. Ai, cacilda. Gente, é muito caco de vidro. Olha aqui. Ai, cacilda. É muito caco de vidro. Gente, é muito caramba. É muito caco.